Encontre seu propósito espiritual agora com o curso Caminho do Iluminado. Descubra seu verdadeiro eu e aprenda técnicas poderosas junto com uma comunidade apoiadora. Inscreva-se agora. Nunca, nunca necessitamos de paz, tanto quanto hoje. A paz não é a apresentação monótona de uma vida sem objetivo. O estado de paralisia da mente e de debilidade do corpo é uma sensação de vida, de um movimento, de ação contínua e de esforço bem direcionado a benefício da sociedade. O notável mestre da psiquiatria, Victor Frankel, demonstrou essa realidade através de três palavras. Sentido da vida Todos anelamos pela busca da felicidade. E o eminente mestre e psiquiatra austríaco assevera que a felicidade é muito peculiar. Enquanto a buscamos, não a encontramos. Mas quando dedicamos a vida ao serviço, em uma meta de significado para a nossa vida, então, eis-nos imensamente felizes. E numa entrevista que foi dada antes de ele desencarnar, a articulista interrogou qual o sentido da vida no campo de concentração chamado Auschwitz, que matou seis milhões de pessoas. O indivíduo internado ali sabe que vai morrer colocado na câmara de gás. Não há outra alternativa. Qual é o sentido da vida? E ele, então, narrou uma experiência pessoal. Ele observou, por exemplo, que no campo de concentração de Auschwitz, onde a esperança não encontrava lugar, o número de suicídios era muito menor do que na sociedade moderna depois da Segunda Guerra, com a economia em crescimento, com a tecnologia em comodidades e confortos. E, no entanto, os indivíduos não tinham um sentido para a vida. Parecia-lhes vazia, porque os seus objetivos eram todos imediatos, baseados no instinto do prazer. E o prazer é consumista. Ele tanto proporciona gáudio, júbilo, como desgasta aquele que está desfrutando do prazer. É algo curioso. Mas, quando nós trabalhamos, temos o objetivo de trabalhar para sermos úteis à vida, para deixarmos o legado à vida, eis que não nos abatemos, não nos cansamos, renovamos-nos na própria força ideológica. E, então, ele narra que tinha dois grandes amigos, dois grandes intelectuais austríacos no campo de Auschwitz. E, certo dia, os três conversavam, ele e seus amigos. Os amigos diziam mais, Frankel, qual é o sentido da sua vida? Todos os seus familiares morreram. Logo que você veio para cá, antes eles estevem em Dachau, um terrível campo também, eles foram condenados à morte, e você apenas soube que eles morreram. Você vai sair daqui, não vai encontrar ninguém conhecido. Qual é o sentido da vida? Apresentar, disse ele, um objetivo para que outros vivam felizes, e dizer-lhes que a ausência daqueles a que nós amamos não nos degrada, nem nos torna infelizes. Enriquece-nos pelo bem que nos fizeram durante o tempo de nossa convivência. O sentido da vida é imediato e é postergado. Experimentamos agora na alegria de alguém que chega, mas também na tranquilidade de alguém que parte para levar uma mensagem salvadora à humanidade. E então, os amigos diziam, qual é o nosso sentido? Amanhã entramos na fila. e partiremos como um número na câmara de gás e depois nos fornos crematórios. Quem se lembrará de nós? Aqueles que podem conhecernos por acaso, já morreram, ou vão morrer. Então, qual é o sentido da vida? E um deles disse, estou planejando suicidar-me. Ele ouviu, e depois respondeu aos amigos, por que você deseja suicidar-se? Bem, antes de vir para o campo, eu estava escrevendo um tratado enorme de geografia. E estava praticamente nas últimas páginas. Veio a guerra, eu fui trazido para cá, e a minha obra morrerá. E ele lhe respondeu, que certeza você tem que vai morrer amanhã. Pela observação dos fatos, já deveriam ter sido mortos há mais de um ano e ter sido postergada. Então, se você amar a sua vida agora e se recusar a morrer, você não acha que as forças do destino se conjugam para que você venha viver desde que. Você tem um objetivo, tem um sentido, e esse sentido é terminado o seu tratado de geografia para atender a sociedade. E você, o outro, você está pensando em morrer, mas você sabe que está com uma neta em Nova York. Ela conseguiu fugir. A família tem recebido notícias. Você sabe que a sua neta está esperando por você. Por que não pensar no dia em que você vai sair do campo? Por razão que me escapa e vai poder abraçar a sua neta. Então, ele sorriu, antegozando o momento quando, no futuro, improvável, ele poderia estar abraçando a neta e sorrindo feliz em Nova York. Então, a sua vida adquiriu um sentido e ele não se matou. Ambos conseguiram sobreviver. E Frankl, também, conseguindo sobreviver, e ele criou uma terapêutica na psiquiatria para que o sofrimento seja o sentido da nossa vida. Se nós pudermos utilizar o sofrimento de uma maneira sábia, a vida tem um sentido, porque há três fatores essenciais, segundo Victor Frankel, que todos temos que enfrentar na existência. O primeiro fator é a culpa. Todas criaturas humanas, mas hoje, menos ontem ou amanhã, passamos pela culpa. Um momento houve em que nós nos arrependemos de havermos feito o que não deveríamos ter feito. Então, a culpa se nos estala. Quantas vezes, à hora da morte, determinado religioso busca seu confessor para arrancar de dentro do coração as garras terríveis de uma culpa que o consumiu durante a vida inteira e, nesse momento em que ele se libera da culpa, ele não se incomoda, você vai viver, você vai morrer. Então, a culpa é uma fatalidade que todos temos que enfrentar. Então, se eu prejudiquei alguém e tenho culpa, não posso tornar a minha vida uma desgraça, porque eu ajo mal, mas eu devo tornar a minha vida um objetivo para me livrar da culpa, trabalhar para proporcionar à pessoa que eu infelicitei momentos de alegria, de reparação e fazer que o outro entenda que, naquele tempo, eu era inexperiente, não sabia valorizar o outro, não conhecia os direitos do outro, acreditava que o mundo não fosse um balão sob o meu controle, a minha alegria celebrar que o balão estava no ar por causa das forças do oxigênio que o erguiam na terra. Então, está aí o segundo algoz da nossa vida e o terceiro, ele estabelece que há um terceiro fator em nossa vida que não podemos evitar, é o sofrimento. Esse sofrimento pode vir de mil maneiras, amamos alguém que não corresponde. Ora bem, o outro não é obrigado a nos amar somente porque nós o amamos, mas ele lamenta muito no poder nos amar. Então, nós vamos sofrer, é claro, mas se nós dermos um sentido ao sofrimento, que alegria imensa, se o outro nos receber muito bem, eu aceito que você me ama, mas você não é, afinal, o amor da minha vida. Eu tenho o direito de ser livre para a escolha do amor da minha vida. E infelizmente para você, sou eu, lamento profundamente, mas se você deseja ser feliz comigo, claro, eu desejo ser feliz com a pessoa que eu anelo fazer parte da minha vida. Então, esses três fatores, a culpa, o sofrimento e a morte, estão em nossa vida, mas devemos lembrar de outra coisa. Não somos um objeto, somos alguém, somos uma pessoa e a pessoa pensa, a pessoa aspira, a pessoa sente, as coisas não. As coisas valem o valor que nós lhes atribuímos, mas a pessoa vale o esforço que empreende. E nesse sentido, é indispensável buscar o sentido da vida através de uma decisão. A decisão é que é o grande interrogante da nossa vida. Porque logo dizem, mas eu não tenho forças. Bem, eu estou acomodado e não estou querendo colocar a força, porque na hora que o estímulo qualquer motive-me, eu ponho a minha força e vou adiante. e consigo o empreendimento mais sublime da minha vida. Há uma anedota que comporta aqui perfeitamente. O senhor morava numa cidade modesta, mas era possuidor de uma fortuna colossal. E certo dia, a população descobriu que ele era um analfabeto. E isso causou um choque muito grande. Sempre há pessoas atrevidas ou pessoas desembaraçadas. E alguém resolveu ter uma conversa com o homem milionário. E chegou-se até ele e perguntou, o senhor construiu uma fortuna muito bonita. Aplicou o tempo da edificação de uma fortuna que o torna uma honra para a nossa cidade. Mas eu estou informado de que o senhor é analfabeto. E fiquei escranalizado. Meu Deus! se você fosse alfabetizado, você ia ter... Ele disse, não, não. Não ia ter nada. Você imagine que antes de preocupar-me comigo, eu era um empregado da igreja. Eu tocava o sino. Tocava o sino, chamava para a missa, determinadas horas, fatalmente. Foi mudado o sacerdote, como todos se lembram. e veio um sacerdote novo, com instruções novas. E fazendo uma análise dos empregados da igreja, ele a todos consultou, e a mim também, é claro, e perguntou se eu saberia ler o missal. Eu disse, não, senhor, eu sou analfabeto. Ele disse, então, não pode continuar trabalhando aqui, porque aqui na igreja eu quero pessoas lúcidas que saibam ler e que saibam escrever. portanto, o senhor veja, se eu soubesse ler e escrever, eu não teria essa fortuna. Estaria como empregado batendo o sino até hoje. Porque foi graças a eu não saber ler e escrever que eu fui posto para fora. Mas não podia ficar morrendo e lamentando perder o emprego. Eu comprei uma dúzia de bananas e vendi-as por três vezes. Eu tive um pequeno lucro. Investi na outra compra. E através desses investimentos, eu fui sendo mais audacioso. Eu fui adquirindo mais experiência nos negócios. Hoje, para ler e escrever, eu tenho dezenas de pessoas de alto nível intelectual. E para amealhar o dinheiro, eu tenho a minha cabeça. Então, o sentido do sofrimento. Ele perdeu tudo, porque era o seu emprego. Mas não perdeu a capacidade de lutar. ele resolveu não se entregar ao fracasso e aceitou o desafio da existência. Não é o fato, portanto, de nossa existência estar com determinados impedimentos que nós vamos colocar pedras, vamos colocar impossibilidades, receios e sofrer de véspera. Não, não temos o direito de sofrer de véspera. por quantos valores as funções da vida alteram-se a cada segundo. Em um segundo, quantas pessoas desencarnam na Terra? Quantas nascem ou renascem? Quantas guerras são pacificadas? Quantas guerras são firmadas? Quantas traições em apenas um segundo? Então, nós devemos aceitar, muito bem, eu estou com dificuldades, eu estou com a epidemia, ela, essa pandemia que eu não pegou-me, mas eu não vou agora me revoltar, porque ela me pegou, porque eu sou gente, eu sou uma pessoa, ela não pega coisas, ela pega aqueles que temos razão. E como a vacina não pode ser me aplicada, eu vou fazer o meu esforço mental de não me interligar à enfermidade e já de pensar que antes de alcançar o pico, eu vou ter uma probabilidade mínima no coração, nos pulmões, não vou encontrar um aparelho, são comportamentos destrutivos. Eu logo direi, eu vou me salvar tantos, se tem salvo, porque não eu, mas o nosso vulgar é, ai, porque eu, e nos deixamos arrastar pelas lamentações, falta de confiança em Deus, em primeiro lugar, falta de confiança em si mesmo, porque nós somos construtores da vida. Imaginem este planeta maravilhoso, todas as construções que nele existem saíram de nossas mãos. Nós recebemos um planeta terrível, movimentado por fatores de destruição, as placas tectônicas chocando-se ininterruptamente, os vulcões, os marimotos e todas as convulsões externas. E pegamos deste planeta em convulsão e em diversas regiões nós transformamos em lugares paradisíacos que a imaginação sequer pode conceber.